Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras eu nunca me interessa Você! Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Sabe o que... Você é a cada bomba que eu aprendi Sabe o que você tem Temções que você beija bem Só me beija aí por quê Você é o problema que eu quero ver Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou fazer questão Você é a cada bomba que eu aprendi Sabe o que você tem Temções que você beija bem Temções que você beija bem Temções que você beija bem Só me deixa aí por quê Cadê a mão lá em cima? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sabe o que você tem Temções que você beija bem Você é a cada bomba que eu aprendi Você é a cada bomba que eu aprendi Quase... 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 Foi por pouco podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava a noite Quando você queria eu sempre descontava E o quê, o quê, o quê? Naquele dia Naquele dia Naquele dia quase a gente faz amor Quase que isso Cadê a voz cada um Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou bem na verdade Ficou pra depois O quê? Naquele dia quase a gente faz amor Quase que roubou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou bem na verdade Ficou pra depois O quê? Naquele dia quase a gente faz amor Joga a mãozinha pra dentro Bate na cola da mão Vai, 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 vai Mil do demais Deixa um pouco Previo Pouco Pouco Pudia ser me bem Quando em que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu to atacava você Quanto você queria eu sempre te escondar E o que, o que, o que? Naquele dia Quando a gente se apetou e tudo se for Naquele dia quase a gente arrastou Quase que isso Cadê a nossa polêmica? Quase que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase que roubou Quase que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase que roubou o sentimento Tocam a mãozinha assim De um lado pro outro É que a bagunça, a bola cai no ar Quase que roubou o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase que roubou o sentimento Ficou pela metade, ficou pra depois Quase que roubou o sentimento Boa noite, São Paulo Boa noite, Carnaval Boa noite, gente Sejam bem-vindos ao show Na manhã de Maraí Fala verdade, São Paulo Fala verdade, São Paulo Viva de Maraí Viva de Maraí Revirei seu coração Abre um pouco, um pouco E nesse jogo Você se quem for Fala verdade, São Paulo Tá tudo aqui, tudo fora do que era A minha palavra por aí Que já me esqueceu Que o nosso carro já virou passado Igual a outros casos Que cê já viveu Fala verdade, São Paulo Que foi aquilo outra noite E a minha vida Viva de Maraí O barco, sou a minha cama E o que é que tem Fala verdade, Assume que eu já virei amor Revirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Fala verdade, São Paulo Assume que eu já virei amor Revirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Fala verdade, São Paulo Que foi aquilo outra noite Revirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Só vai tentar sair O terceiro DVD aqui em São Paulo Foi demais Obrigada, Carnaval, pela honra de poder estar aqui Nesse evento maravilhoso Com essa galera super animada, mesmo debaixo de chuva Vocês estão foda Desculpa o palavrão Obrigada mesmo, parabéns por essa energia maravilhosa É disso que a gente precisa Eu acho que a gente tem que ser alegre É assim, né? É no sol, é quando tem sol, é quando tem chuva A alegria tem que estar sempre aí no ar, minha gente Simbora ser feliz Eu quero saber quem conhece o DVD novo da Mayara Maraíza Reflexo A galera já conhece o Mayara Eu quero ouvir esse sucesso do Mayara Maraíza Zaleta Cristiano Quem sabe aí joga a mão pra cima Faz um chifrinho Faz um chifrinho Faz um chifrinho E canta bem alto assim Então você, sai Trair, 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 trair Trair, trair, trair Sucesso aqui em São Paulo Vai! Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca Mais alto assim, vem! Trair, trair, trair E o que? Lindo demais, São Paulo Vem! Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Tem homem que pede Tem homem que pede, São Paulo Maiara Maraíza Zaleta Cristiano Trair, sim, DVD, Reflexo Olha aquele dia que eu pedi pra você ir embora Pra casar do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu aceitei o Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressão pra você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Deixa-me enganar o bolha, vai! Trair, trair, trair Trair E o que? Eu me trairia de todos Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trair, trair E o que? Eu me trairia de todos Eu me tinha ganhado, minha gente Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Canal 1, paraíso O homem não me atendeu Eu fui pro Canal 1 Sabe o que aconteceu? E aí sim! Ele merece, ele merece Eu aceitei um Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê E fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas E nada de você Você queria o quê? Estou me assim, você fez assim Trair, trair, trair E o que? E o que? Você disse, trair, trair E o que? Hoje vai rolar um xícara aqui Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trair, trair, trair E o que? E trair, trair E o que? É sucesso, Brasil! Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Vai! Trair, trair E o que? Lindo demais, caramão Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Não deu valor Não deu assistência Abriu a concorrência Vim pro caramão E eu te trair Sim, te trair Eu quero ver todo mundo com a mão lá em cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral, geral, geral Geral, geral Pro um lado, pro outro Pro um lado Faz chifrinho, faz chifrinho Faz chifrinho E canta, vai! Trair E o que? Mais alto, São Paulo Vai! Você queria ser sucesso Então tá aí Mais alto assim, vem! Trair E o que? Mais alto, São Paulo Vem! Você queria ser sucesso Então tá aí Sucesso em São Paulo Sucesso, caramão Muito obrigado A gratidão Deus abençoe vocês Por esse momento Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Batilando onda E com o meu ex-namoradinho Passando na boca Que era minha Coitada já caiu Pra cima, pra cima Todo chão Mas eu não dou um mês Parece até refém A gente larga ele armando uma trouxa Mas passa assim E outra vez Não dou um mês Parece até refém Tá achando que é zero KM Mas eu já rodei Vem, vem, vem Se ele te veja gostoso Quem ensino fui eu Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensino fui eu Quem ensinou fui eu Se ele te veja gostoso Dá um abraço cabuloso Quem ensino fui eu Quem ensino fui eu Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensino fui eu Quem ensino fui eu Cadê a mulherada do Cardoal Que vai ensinar os homens daqui Minha gente Mulherada pra cima Mas eu não dou um mês Parece até refém A gente larga ele armando uma trouxa Mas passa assim E outra vez Não dou um mês Parece até refém Tá achando que é zero KM Mas eu já rodei Vai Se ele te veja gostoso Quem ensino fui eu Quem ensino fui eu Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensino fui eu Quem ensino fui eu Se ele te veja gostoso Dá um abraço cabuloso Quem ensino fui eu Quem ensino fui eu Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensino fui eu Se ele ensino fui eu Cadê os homens, cadê os homens Que estão no fundo pra ser ensinado Mulherada que vai ensinar hoje Já vai se ensinar Já vai se ensinar Já vai se esquivar Pra frente vai Tá tirando onda E com meu ex-namoradinho Joga lá em cima Joga lá em cima Pra um lado Pro outro Pra um lado E vem Se ele te veja gostoso Quem Se ele faz a noite inteira Quem Quem ensino fui eu São Paulo Joga lá em cima E joga a mão pra cima E joga E vem num grito assim Cadê a voz? Cadê a voz? No dia do seu casamento E que se escova um albinado Traça as flores E se esvado Essa Essa mentira Adonicia esse teatro Olha pro seu dedo E o que a gente faz São Paulo Joga essa cola pra lá E eu sei bem Quem você ama É a mim Cadê a voz? Cadê a voz? Joga lá em cima Tem grito pra você Vem Não tá Vai ser Não Vai ser Vai ser A gente é claro Eu não consegui Poder não pulando pelo mar E me esperando a mim O que? O que? O primeiro Eu busquei Na pele Eu não me enrago De me encherendo Eu te encherendo Eu desacreditei E me lisquei o dia inteiro Mas não acordo Não vai No dia Cadê a voz? Que se esvado Convidado Essas dores Eu pervado Essa Essa mentira Adonicia esse teatro Olha pro seu dedo E o que a gente faz Joga fora esse treino E eu sei bem Que você ama É a mim Lá em cima Lá em cima De um lado Do outro Cada um E te ouvir De um lado Que você ama É a mim E o que? 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 E eu sei bem quem você ama É assim que você chama Na salvação e na tristeza O dia do céu nas alentou Daí que eu vou entrar correndo Esses corpos combinados Essas flores e asfizados Na salvação e dinamore Se esse teatro Olha pro seu dedo E o que é do meu E eu sei bem quem você ama É a mim Cadê a canaú? São Paulo Se joga assim, vem no entra Cadê a voz? Na salvação e na tristeza Na alegria e na cana Cadê a Jennifer? Chega mais Jennifer! Ei, essa mulher é um negócio Essa mulher é loucura Chega mais É nóis, é nóis, é nóis Assim! Mas ela vem um instigando Enchendo o saco E a Cê, o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz uma parada E eu não faço com você E o nome dela é Jennifer Você já faz uma parada Sabe? Eita! Essa mulher é uma parada E a Cê, a Cê, o nome dela é Jennifer Mas ela vem um instigando Enchendo o saco E o saco E o tom do que essa filha Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas Canta já Não é da sua Com o que é que eu tô fazendo aqui Mas é assim Onde é que é? O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha do coração Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz uma parada E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha do coração Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz uma parada E eu não faço com você O nosso amor já beijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta volta E o meu coração se cruzou Não tem mais Deus E você Não tem mais Sem entender Você me deu aula De como aprender E esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação é ferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A número um da minha vida Se tem de dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação é ferida Já foi, mas não é mais A minha notificação é ferida Já foi, mas não é mais A minha notificação é ferida Mas eu já superei você Aí eu olho pro Zé Neto bem assim Ainda não superei Ainda não superei Eu bebo um litro e choro três Mas eu esqueço de você Nem que eu beba num dia o que era pra beber no mês Nem que eu beba num dia o que era pra beber no mês Nem que eu beba num dia E aí 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 Música Essa daqui São Paulo sabe, hein? Música Só vocês, vai! Tô escorada na mesa Música E esse garçom não me ajuda Se abençoar minha gente é uma saideira Já viu, já viu? Já viu o crente se espelha Almentou o volume da televisão Sabe? Sabe que eu sou viciada E me mudou na dovento e um pontão Música Eu já tô lembrando Pra gente fazer o amor Celular na bola Mas ele não tá tocado Se fosse ligação Nosso amor seria o amor Seria o quê? Seria o quê? Vai no alto São Paulo Vai no alto Vai no alto É só o troco de perder Obrigada São Paulo Obrigada São Paulo Vai! É só o troco de perder O céu do nome foi solteiro O coração do vento Nesse jeito você me desmonta O coração do vento E o quê? E o quê? E aí você me arrefeita E o coração do vento E o tempo O tempo Então falou É só o troco de perder A terceira luz Que cadeia acabou Eu já tô lembrando A gente passa com a voz Celular na mão Mas ele não tá tocado Carnaval São Paulo Todo mundo Capão Manda a mão Capão Manda a mão E o refrão mais alto do Brasil Garçom O seu nome foi solteiro O coração do vento Desse jeito você me desmonta O coração do vento E o tempo O seu nome foi solteiro Garçom O seu troco de perder Essa madame vai sofrer E o coração não erra Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na roda É garçom Garçom O seu troco de perder Esse foi o maior Maraíza aqui O seu nome foi na mão Em São Paulo E esse povo animado Neste momento O seu nome foi solteiro Maraíza aqui O seu nome foi solteiro Gajom O seu troco de perder Inscreva-se O seu nome foi solteiro O seu nome foi solteiro Neste jeito você me desmonta O seu nome foi solteiro E aí você me arrepender O seu nome foi solteiro E os dez por cento do meu nome é carnal Muito obrigada, São Paulo Você gosta do mal feito Mesmo com ela do lado em sua noite Tanto tempo de solteiro, janeiro a janeiro E eu não sei mais ser parceiro Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor Quem é homem de respeito? Sai pra lá! Cadê eu esqueci como namora? Amor assim no cinema, já desaprendi Cantar a luz de vela, já desaprendi Passou e de mandada, já desaprendi Você não fala em nada, só pra quem é do mundo Chegou pra ir pra jogar bola, você não desaprende Receber até mensagem, você não desaprende Curtir as amiguinhas, você não desaprende A vida de solteiro deu uma trava na minha mente Se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem vida causa meu coração Não pega apesar do meu dor Te dou um cheiro, você vai ver, você vai ver Eu tava sendo amorado, amor Deu amnésia, não tô de calor E seu papo é de conforto Ai, 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 ui, ui Você só tá querendo o que? Ai, 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 ui, ui Eu tô querendo só você Sai! Ai, 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 ui, ui Quando só tá querendo crer Vai, 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 vai Tanto tempo de solteiro Janeiro a janeiro Que eu não sei mais ser prazer Vai ter que me dar valor Só merece o meu amor Quem é homem de respeito Alô São Paulo Um brinde a todas as mulheres do Carnal Sua boca não desluda desse copo Tá no grau bebendo tudo que é troço Preparou, misturou, vai virar, já virou Quem será mais capada da barrada Que já sabe que não vai dormir em casa Preparou, misturou, misturou, vai virar, já virou A solteira é igual a hoje Foi um, foi dois, um Mais um gole e já foi Preparou, misturou, vai virar, já virou Um brinde a nós, um brinde a ela Batiu pra cima dele Um brinde a nós, um brinde a ela Batiu pra cima dele Um brinde a nós, um brinde a ela É mais um gole e já foi Preparou, misturou, vai virar, já virou Um brinde a nós, um brinde a ela Batiu pra cima dele É nóis o que bater Preparou, misturou, vai virar, já virou Falando em virar copo, quem tá sofrido aqui no carnaval, eu não tenho vergonha de dizer não, o homem me largou Maraíza e eu vim pro carnaval e falei, eu vou beijar todas as bocas desse carnaval, eu já tô no clima do carnaval, eu vou beber um litro e vou chorar três, eu vou tacar álcool nesse coração Maraíza, porque pra curar coração infectado Como é que a gente faz? Ih, eu acho que o povo não sabe não, irmã, como é que você faz pra curar um coração infectado? A gente arruma outro Arruma outro, vocês acham isso? Arruma outro logo Mas enquanto a gente não for arrumando outro, que a gente não arruma assim tão fácil, às vezes a gente arruma, mas o legal é você arrumar outro e beber cachaça, porque aí dá certo Pra curar, coração infectado, como é que a gente faz? Agora eu acho que o povo já sabe mais ou menos Vamos de novo então, essa aqui eu vou filmar, que eles vão fazer bonitinho, pega meu celular e filma Levanta o copo, levanta o copo, levanta o copo Levanta o copo os cachaceiros do carnaval Ei, procura Coração infectado Como é que a gente faz? Depois de uma garrafa, uma boca sem graça Saudade e sofrimento, é só com eu por dentro Beijei, mas já tô bem, ninguém do lado Pra quem? Na relacionamento eu tô fechada E tranquei o sorriso Quando cê não volta de boca Encontrou que se está indo Vinte e dois caras é com álcool, é mistura de risco E todo santo dia é isso O copo lá em cima E tá acabado Tô de fogo ruim pra piorar, apaixonar A cada pó e vento, amor, pra tapar o fraco Vai faltar copo e cama Pra consertar o estragão Taca algo nesse coração Inferno e tal Tô de fogo ruim pra piorar, apaixonar A cada pó e vento, amor, pra tapar o fraco Vai faltar copo e cama Pra consertar o estragão Taca o quê? Taca o quê? E tranquei o teu sorriso Enquanto cê não volta de boca Encontrou que estou me distraindo Vinte e dois caras é com álcool, é mistura de risco E todo santo dia é isso O copo lá em cima E tá acabado Taca o quê? 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 Pra consertar o estrago Larga o cor Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que me deixe rir Tá doida pra pôr o seu boletom Pra ficar num quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama Porque vai ter nessa melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra ti ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Solta a voz assim, vem Pra gente sair colocando na roupa Vocês ficam lindos a qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você O sábado à noite assistindo TV Um filme ruim Um filme barato O que não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não tem noção do quanto ela é linda Só que ela não sabe O que não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Pra gente sair E que quando sorri mais bonita ainda E que quando sorri mais bonita ainda Do seu lado Uma salva de palmas pro Cristiano Araújo O que pra sempre vai viver Nos nossos corações Obrigado Alegria Alegria Ansiedade Ansiedade Vontade E euforia Uma confusão de sentimentos Ora agonia, ora desejo O que fazer a respeito? Ah, mantenha as aparências Cuidado com o que os outros pensam Tudo isso tá me tirando do sério Eu vou em frente Porque eu quero Sinto mesmo de você Mas eu preciso de um sinal Continuo ou espero? Eu tô chegando perto Já posso sentir o teu cheiro E aí? Continuo ou espero? É, talvez todos esses sentimentos estejam me confundindo A dúvida me incomoda Mas eu prefiro ir em frente do que ficar fugindo De repente, você me dá um sinal Já posso ouvir a sua voz De sentir por perto O teu calor envolvendo o meu corpo todo Depois de tanto tempo Chegou a hora É o fim daquele medo E aí? Esconde voz, eu reconheço Pissura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu quero ouvir São Paulo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só tá pra saber Vem comigo São Paulo e deixa acontecer Vem, 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 vem E na hora que eu te beijei Se eu soubesse tinha feito antes No fim de sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê No fim de sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo Tanto amor Guardando tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só tá pra saber se acontecer Vem comigo São Paulo e deixa acontecer Vem, vem, vem É, e na hora que eu te beijei Se eu soubesse tinha feito antes Se eu soubesse tinha feito antes No fim de sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fim de sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê Do fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo bobo É o que São Paulo É o fim daquele medo bobo Gente, a medo bobo Foi uma música que eu fiz com os parceiros meus Foi a música que eu fiz pra maior paixão da minha vida Cês acreditam? E essa música, ano após ano Ela não passa Ela tá sempre entre as mais ouvidas Mais pedidas Nos canais E eu fico super feliz E aí não me ajuda a esquecer Essa paixão antiga Tem baixa? Todo show tem que cantar ela, né? Mas eu tenho uma nova medo bobo pra vocês Nem de um Vamos lá? Quem souber me ajuda a cantar Um volta a ser como era antes Que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus, São Paulo Muito obrigada, gente Obrigada, obrigada, obrigada Eu amo vocês Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Estou aqui fora o naranjo Só que ele é liberado É de luta e dizem É pisar no meu corpo É porque morreu Seu besta e dizem Eu não sei Eu não sei Eu não sei Estou aqui fora o naranjo Só quem tá feliz vai jogar as mãozinhas Só quem tá feliz vai sair do chão Estou aqui fora o naranjo 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 Vamos lá! I was a king I had to go through Two days ago And our memories of the world I hear the sound That's the message that I spoke Alô São Paulo! Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e vem comigo! I'm gonna hear about this blue light That's when I had my first heart of brain I should remember how it all stayed My father said Você! Don't you worry? Lady! See heaven's gonna plan for you Here, don't you worry, don't you worry now Vai! Sai do show! Vai! U-ô-ô-ô-ô-ô-ô, u-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô う-ô-ô-ôô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô U-ô-ô-ô-ô-ô-ôô-ô, u-ô-ô-ô-ô-ô-ôô-ô-ô-ôô-ôô Quem tá feliz, joga a mão pra cima e vem See, don't you worry, don't you worry now See heaven's gonna plan for you See, don't you worry, don't you worry now Alô, Cardoal, só quem tá vendo e joga a mão pra cima e dá o grito Alô, Maiara e Maraíza, só quem é da funeragem e dá o gritinho, eu quero ouvir Um, dois, só da buzininha E vem comigo assim, ó, vai A M&M, nossa nova, e é pra todas as meninas Só se tebrava de verdade, vem na coleira, vem na puleira, vem na puleira Só se tebrava de verdade, vem na puleira, vem na puleira Enquanto eu mandar, tu vai pra baixo, seu pedido vai pra cima Vai pra baixo, vai pra cima, vai pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Agora com vocês, Maiara e Maraíza, cadê o gritinho? Vai pra baixo, paraíza, cadê o gritinho? Vai pra baixo, vai Vai, pum, 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 pum Munda pra baixo, pum Agora junto com o DJ, vamos dar uma aceleradinha Dinha, 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 dinha E tá feliz que você é sorteiro, não grita Vai, cara, não grita Ela já mandou um recado Só pra lembrar, só pra lembrar Assim Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Dinha, 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 dinha Dinha, 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 dinha Pode tá em cima de mim Taxi, umi, taxi, umi Pega minha mão e assume Taxi, umi, taxi, umi Pega minha mão E já vou logo, é verdadeira que é madeira Dinha, 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 dinha Pode tá em cima de mim Dinha, dinha, dinha Pode tá em cima de mim Taxi, umi, taxi, umi Pega minha mão e assume Taxi, umi, taxi, umi Pega minha mão Agora eu quero ver carnaval Vai subir, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão, vai Essa tua banda Tá sonhada Só quebra, só quebra, só quebra, só quebra Pra mim pra fazer Fica doidinha Então vem Essa balança Faz manhã de ar E só quebra, só quebra, só quebra Pra mim pra fazer Fica doidinha Então vem Me solta, porra Joga a mãozinha pra cima Vai, vai Me solta, porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Me solta, porra Joga a mãozinha pra cima E faz pra lá e pra cá Me solta, porra Faz pra lá e pra cá Me solta, porra Me solta, porra Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar no grau Vinha aqui na favela Pra sentar no grau Pra sentar Pra sentar Pra sentar no grau O nego É aqui Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem O que aqui se faz Aqui se fala Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, meu Tudo bem contigo Tudo bem Só ninguém pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te traí Ela boa que a coisa Estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata Tá aí sim, nego Me explica agora Da onde eu errei Sou ingrata Joga a mãozinha pra cima E agora bote na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Escuta aí, ó E olha onde eu vim parar Eu não podia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com meus preços Que eu vou te esquecer Espero pouco E você vai ver E joga a mão pra cima e vem O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Quem gostou faz barulho Aê Relinhas de Tão Gente Estamos com a nossa nova música de trabalho Que chama Não Abro Mão Está em todas as áreas do Brasil Baseada em fases reais Parece que todas as músicas São baseadas em fases reais Todas as músicas da Mari Maraíza Parece que já aconteceu com a gente, né Essa tinha que acontecer também, né Quem nunca aqui, quem nunca Gostou de alguém que gostava de outra pessoa Tem alguém aí que ama alguém Que ama outra pessoa Nem que não ama Tá com outra pessoa, Mari Porque às vezes a pessoa tá com outra e não ama Mas às vezes a pessoa tá com outra e não tá Né É aquela pessoa que não quer estar com você E não decide a vida dela E fica correndo atrás de quem não quer ela Aí você fala pra ela Meu filho, eu tô aqui Tá acontecendo isso comigo Mas eu sou daquelas que eu sou brasileira E não desisto nunca Irmã, eu cheguei na cara do homem Olhei pra ele e falei assim Olha, é o seguinte, meu filho Você pode até ficar com ela Mas de você, eu não abro mal não São Paulo Aqui não Vai ter que me aturar junto Eu vou fazer uma ruim fé Não deixo não Você já conhece todos os defeitos que eu tenho Foi por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo Eu não abro mal não Eu não abro mão São Paulo, vai Eu não abro mal não Quer ficar com ela O quê? Quer ficar com ela Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Vai ficar com ela Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida De você eu não abro mão não Não é fácil, hein? Tem que ser muito mulher Tem que ser muito homem Pra assumir a vontade até o final Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo E assumir nosso desejo Não posso interferir Na sua decisão Mas de nós dois O quê? São Paulo, lá em cima, se vai Quer ficar O quê? Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Ficar Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Vai ficar Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida Quer ficar com ela Diz Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida É muita sofrência, minha gente Quem gostou faz barulho Posso pedir pra vocês gravarem um vídeo com a gente Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Pro lado Pro outro Pro lado Só a voz de vocês assim Vai Quer ficar O quê? Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Mais alto, São Paulo Quer ficar Diz Mas de que sabendo que eu vou ser seu caso Pro resto da vida São Paulo de vocês Eu não abro mão, não É bom demais Ô delícia Carnaval, carnaval Não dá pra vir aqui Nessa bagunça boa E não fazer uma bagunça bem do axé Assim, bem lascado Quem tá afim de se jogar aí? Subiu, subiu, subiu Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Se joga, se joga Vai carnaval Vai carnaval Vai carnaval Então empurra aqui Vai estar gostoso Vai estar gostoso É nada, ainda é por lá Vem o povo É nada, ainda vai Então empurra aqui Vai estar gostoso Vai carnaval É nada, ainda é por lá Vem o povo É nada, ainda é por lá O que a criança vai Eu cantar com esco Cada um dança do jeito, só vai ficar triste Se dança a paz, se dança a turiste Cada um... Quem pisou no seu pé? Carnaval, Carnaval, vai sim, vai, vai Foi, foi, foi Carnaval pisou no meu pé Foi, foi, foi Carnaval pisou no meu pé Carnaval, São Paulo, Goiara e Maraíza Já sempre estudo, porque eu já falei que eu conheço Eu já falei pra Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for Já fiz de tudo pra não te perder Sua estima! Ale, o labio, labio, labio com você 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 No chão, no chão, no chão Cai, 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 cai Vai escudir Tudo, tudo vai Vai, a beca no ar Ale, o labio, labio, labio com você 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 Ale, quem quer beijar na boca aí? Quem tá beijando, quem gosta, hein? Mas quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Ai, titi, ai, titi Vai se amarrar Vai ver saber do que Você vai se amar E eu tô Você vai se amar Quem é na base do beijo, vai! Comigo é a base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se medir Se não tem de se trabajador Desse jeito eu sou Quando eu fui de boa Comigo era a base do beijo Comigo é na base do amor 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 Porque eu vou some Quando eu fui de boa Vamos namorar beijar na boca Chiclé O que? O que? Chiclé O que? O que? Chiclé O que? O que? Chiclé Bebeu água! Tá com sede! Bebeu água! Tá com sede! Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Eu era o levador Que vivia no mar Hoje estou curado Encontrei Encontrei É um bêbado Que vivia Hoje estou Encontrei 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 Show satanás Show satanás Na casa do Senhor Não existe satanás Show satanás Show satanás Show satanás Boca tracar Caranguejo Lá no manguezal Eu vou passar Vou sair do chururu Quando você chegar Pessoal Caquinho avançar Pessoal Caquinho avançar Pra lá e ir pra cá Pega na mão de quem tá do teu lado aí No toque de três Todo mundo pra direita e pra esquerda sem parar Vamos lá Não se movam 1, 2, 3, 4 Segura na corda o caranguejo 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 O seu quadrão não deixe Essa corda ria Caranguejo é puja Ele vai O seu quadrão não deixe Ele vai O seu quadrão não deixe Segura na corda o caranguejo 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 Canta assim ó E deixar de ser mulher é bom O dia inteiro pensando em mulher Você tá doida pra ficar sozinha Tá querendo ficar na mulher Em que minha mãe falou Eu não dava com você Tem que ter nada no javário No cidadão Tem que passar o dia reclamando Mulherada a cada um Todo recado pros homens Safado assim Bem alto vai Sapatão cachorro sem vergonha Eu tô do dia inteiro E você queixou o cara Sapatão cachorro sem vergonha Eu tô do dia inteiro E você queixou o cara E de noite faz um fulmosinho Quer ver de carinho Quer me conquistar Vai falar que eu tô vacinada Não tem a mulherada Vai, vai, vai Sapatão cachorro sem vergonha Eu tô do dia inteiro E você queixou o cara Sapatão cachorro sem vergonha Eu tô do dia inteiro E você queixou o cara E você queixou o cara Alô São Paulo Alô Canão Isso é maior e maravilha Quem gostou faz barulho Gente Me dá meu telefone Eu vou ligar praquele homem, gente Eu já bebi todas mesmo Eu bebi todas tentando esquecer esse homem Eu vou ligar sim Ligar E vocês fica caladinho aí Porque ele não pode saber que eu tô no carnaval Eu vim aqui tentando esquecer esse homem E eu não consigo Eu vou ligar pra ele, minha gente Maiara Cadê aquele namorativo do seu, Maiara? Eu sou a solteira do canal O que já ganhei A realidade E eu não sei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Dizer que vou avançar e eu vou atrás Pra ver se eu não vai me trair E se isso for verdade, e se isso for verdade E se isso for verdade, e se isso for verdade O tempo todo me iludindo Solta baixo, eu quero ouvir Quando eu te vi, tanto morreu Levou minha vida, Cristo e meu céu Todo mundo deve saber aqui o final Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e fiz dois ao mentir Não era amor, era só falsidade Você tem essa coragem E foi aí que eu decidi Dizer que vou avançar e eu vou atrás Pra ver se eu não vai me trair E se isso for verdade, e se isso for verdade E se isso for verdade, e se isso for verdade O tempo todo me iludindo Solta baixo, carnaval Quase morri Quando eu te vi entrando num hotel Derrubou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber o carnaval Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e fiz dois ao mentir Não era amor, era só falsidade Que coragem você tem homem Isso é um descaso Carnaval Cadê a mulher da barraqueira aqui do carnaval Que cena mais linda será que eu estou? Diz pra ele assim Que lixo Que lixo é Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol E por acaso, por acaso E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu Que botaram a mentirão Que me tirou E não precisa se mexer Eu já vi tudo que eu tinha que ver Que minhas tempos são Um a zero pra Preparo o meu coração, não quero ouvir Não sei se dá o meu dedo pra doer Mas eu não me atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar pra agradar uma que lhe satisfaz Não sei se dá o meu dedo pra doer Mas eu não me atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar pra agradar uma que lhe satisfaz E pra ajudar pra agradar uma que lhe satisfaz E pra ajudar pra agradar uma que lhe satisfaz E pode ficar com troco, viu? Queremos agradecer aqui ao Carnaval Muito obrigada pela grande honra de estar aqui nesse palco Parabéns por toda a organização, a toda a produção Uma salva de palmas, Carnaval Obrigada a todos vocês, gente E logo após, gente Eu não sei ler isso aí Ué, União Ué, União Obrigada a todos os nossos fã-clubes Fã-clubia Terniz, MM, Jeitinho, MM Cariocas, MM Mari Famosinha, Quarteta, MM Meninas de Minas Meninas de Minas É... Maiara... Gente, logo após tem DJ Drey Guazelli Oi Vão demais Agradecer a todos vocês que vieram aqui Obrigada mesmo pelo carinho E aí, vocês ainda aguentam alguma coisa? Aguentam! Aguentam fazer um mexidinho gostoso pra estar com a gente Simbora, então, mandar um beijo pra Rose E o meu marido fingiu que tava no fim Virar do outro lado E vem Esralou as linhas Teu nome nem vazou 3, 2, 1 Por que? Por que? Com quem eu canto? Por que é? Por que que eu não te lavo? É por causa que eu faço um mexidinho Faço um gostosinho Eu te pego sem prazo É por que eu faço um mexidinho Faço um gostosinho e me de malo É por causa que eu faço um mexidinho Faço um gostosinho Eu te pego sem prazo É por que eu faço um mexidinho Faço um gostosinho e me de malo E aí, e aí, e aí Droga a mãozinha pra cima Hoje é bom Vai, vai, vai E me se dilute mais em paz Eu te pego sem prazo Me perdoe Esralou as linhas Teu nome nem vazou 3, 2, 1 Por que? 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 É só vergonha, é só vergonha Obrigada, Gê! É só vergonha, é só vergonha Foi muito legal É só vergonha É só vergonha, é só vergonha Parabéns! Eu tenho que ser lindo Muito obrigada, São Paulo! Obrigada, Gê! Já termina bonito Todo mundo com a gente assim Na palma da mão, na palma da mão Quero ouvir! Sabe o que você tem Tem só que você beija bem Você é a palma que eu aprendi a voltar Sabe o que você tem É só que você beija bem Só me deixa aí porque É assim que eu vou É só vergonha, é só vergonha Fiquem com Deus até a próxima Chão! Que nunca se esqueçam, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam Nós amamos vocês! Fiquem com Deus até a próxima Não, 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 não. Não, 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 não. Audiojungle. 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle